Já abriu aí? Tô abrindo o aplicativo Já abri Já abriu aí? 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 O chido tinha queimado A burada foi feita O chido foi torrado O metrô O metrô Boa O último Ah Desculpa É É Estou Eu não bombei até uma capa, tomou um tiro, vai. Faz o que você deve fazer, vai. No momento eu te demorou, hein. Eita, eu não tô precisando de carga. Ih, Kud, não dá pra ouvir tu falar. Alguma coisinha? Ó, o mapa que eu fiz no insta-play. Cara da hora! Cara da hora! É, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá só uma... Opa, caiu aqui, caiu aqui. Opa, tinha que planquear. Ou já mataram. Nossa, planquear. Opa, tinha que planquear. Opa, tinha que planquear. Opa! Opa! Caraca, deixou que pôr ali, pô. ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca 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 Obrigado. Eu vou jogar com essa internet aqui e vai ficar... Até recone... Cheiro de pneu queimado... Chamei, 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 chamei... Cabo dado e frado... Se não me for torrado... Eu quero... Do lado... E aí? ... ... ... ... ... ... Esse mapa aqui eu poderia ter comprado... ... ... ... ... ... Aqui 1st blood Eu dei Eu dei Eu dei Eu dei E é Bapu 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 Ela ficou viva Se muveu Não me odeio A partir da agora p' first Depois finalizado O meu pourador tem gens Não, você! Vê o que eu fiz, ai, na live vai no youtube também derrubei um aqui e caí pro outro vai vir salvar tá onde? fala direita tá dentro aqui do bagulho, tá rilando, tá rilando e o outro tá subindo, tá sobando de cima tá deitou aqui em cima tá deitou aqui em cima ah, mosquei mosquei, mosquei, foi mal acertou aqui em cima o que vocei? E assim, vai ficar mais forte E vai ficar mais baixo E vai ficar mais baixo Caralho Deitou, deitou Eu sou lendo Sinist De rig light É, fazenda de rig light O chato desse De fazer live aqui É porque não clipa, tá ligado? Clipam os gols nada a ver Tu não faz no youtube? Tem que vincular com o time do youtube também Não fica mais pesado, tá ligado? Usa só um link Só pra compartilhar nos dois Descobre Tá tudo aqui em cima Tá vindo aqui pra cá já Eu se me ferro Nossa Só você que tá moscando Descobre Fiquei demais Caralho Com o cara assim Que réus Que réus Que réus Que réus Que réus Double kill O que ele tem aqui? Com dois cabinhos Vou botar o carro primeiro nesse colete O cara me drogou em PC por causa da minha ajuda Tô com uma força Tô com uma força Caralho, esses caras são muito sofridos Como que eu posso fazer isso? A tua cara se ataca Sai daqui O que é que eu vou? Opa Zero barquete Esse eu fui carregando O bando tá falindo, rapaziada O rejeito de ch... Não puxando Não puxando Pensei que eu te chamava O jogo bugou Ô, Léo Oi Você viu esse cara que entrou, manda um link Já foi de boa Ô, viado, começou o baitu Tá tudo preto pra mim Te foge aí Ué, é pico Que que deu O jogo fechou O cara aí, o carinha aí Que o jogo fechou Não, eu não sabia não Eu já passou, né? Eu morreu ou não morreu? Tô morreu, morreu Já tá bom Morri não, pô Eu morri não, pô Eu morri não, pô Trouble kill Jogando a hackeada o cara me ch... Já vai escutar desse cara Eu não sei Excelente Ui, tem um cara bem aqui Ah, derrubei Ah, derrubei também Ah, mentira Que tinha um cara É muito esperto Esse peito Nada de amarra esperto Deixa um de... Não, 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 você viu o que eu fiz? Não, tava olhando na tela Eu dei dois capas no cara, mano Morri no cara Outro raio Outro raio Não, 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 não Não, não, não Não acredito Derrubei um, derrubei um Quase derrubei dois Passando ele no cachê Tem um aqui em cima das garagens Eu deixo um muito pior Acho que ele vai pular De cima das garagens Tá aí lá, tá aí lá, tá aí lá Acho que tem mais Acho que tem mais Três capas, tropas Três capas, tropas Três capas, tropas hada aconestigent Três capas, peu Três capas, amém Três capas, 이쪽 1st blood derrubei um esse cara pegou sem gelo 1st blood chavos 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 First Blood Não deve dar mais Double Kill Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Peguei, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. eu vou jogar com duas armas de rústico eu larguei uma... 1 e 4 acho que esses caras vão vir tudo pô ai pra onde esse... ai tu vai pegar pô acho que eles estão tudo aí, tudinho se chama se chama se chama se chama iiii já vi o inimigo tu não viu pô tu indo, tu indo, tu indo é, já tá aqui, pô já tá aqui ó toma na testa pegue se chama o confio é parado aí come lá ai, vindo o lixo pegue um segui O que é isso? Nossa que ele bota gelo rápido Eu derrubo ele lá no celeiro Aqui tem um comigo Tá tudo atrás do celeiro Deixa ele se quatro Deixa ele se quatro Meu Deus Deixa ele se quatro Deixa ele se quatro Caralho mano, eu não tenho a sua ideia Ficar se esperando Ficar se esperando A granada na mão Acho que é um noobzinho que está segurando Só basta a gente morrer, que os caras fazem do que isso Caralho, ainda está vindo ninguém pelo meio Ah, tem sim, então caralho Caralho Pega Léo, isso aqui não é com a arma de rush não Léo Aqui Léo Aqui Léo, Léo e Léo O que é esse balcá-lo? O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ok, 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 ok F***** 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 M- E é isso, avisa um azulvaldo todo junto ao marido. Já abri o celular e se inscreveu. Tão tudo vindo para a esquerda. Tudo aqui atrás, tudo aqui atrás. Boa, boa, boa. Atrás de onde? Aqui no murinho, atrás da sua casa. Um eu vi, um eu vi. Derrubei um já. Não, 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 não. Tira, tira, tira. Eu vi ali. Caramba, tá indo bem. Foi, tempo. Opa, não é? Caramba, não tô nem clicando. Quando eu vi os cara passaram, achei que fosse só um, mas era dois. Aí depois foi pra três, depois foi pra quatro. Boa roxada, vamos de bocão. Esse cara ganha pelo menos um, né? Ele não colou. Já fica com a cara do outro lado. Ah, não. Aí ele atravessou meu giro. Caralho. Caralho, eu sou muito otário. Eu entendi. Eu sabia que esse cara tava indo e tem esse bocão. Tá. Tá bom, tá bom. Os cara tem que ganhar um. Pra nós tá fácil. Pra nós tá fácil. Pra nós tá fácil. Pra nós tá fácil. Que que é? Que é? Gasta o jeito. Deixa o like mesmo. Deixa o like, mas só que ela dá a sed. Uhum. Dime quem é. Uhum. 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 Não viu, o cara toma o capa de 160. E acho que... Um. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL